E aí pessoal, beleza? Franz Rezende mais uma vez começando a obra nova aqui galera Começando a obra nova aqui no Setsu, mesmo bairro que a gente fez aquela outra casa, a casa do Adilson Vou mostrar pra vocês, fica uma casa bem diferente da outra Aquela ali ó, é a casa do Adilson, aquela ali a gente fez Aquela ali que tem o piso 60x60 da Porto Belo, que a gente fez o assentamento né Só na técnica mesmo, sem uso de nivelador Nessa obra a gente gravou videoaulas pro curso Oslegista Os nossos alunos tem as aulas de 60x60 lá E aqui pessoal, é a casa de frente né, vizinho Então o pessoal foi lá, viu o serviço, falou Franz, quero você na nossa obra também E a gente chegou aqui pessoal, a brincadeira já tá toda aqui A gente tem material da Seuza, da Atlas, da Vila Gris, da Seuza, revestimento Vila Gris Esse aqui é o porcelanato da casa 90x90, que é o mesmo que a gente usou naquele apartamento também Do, 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 caramba, como é que chama aquele apartamento lá, que você já sabe qual é O último apartamento que a gente fez E, e aí, tamo aí pessoal É, já começamos, a lavanderia já tá sendo feita Israel pra lá no fundo bater na lavanderia E a casa aqui pessoal, são dois banheiros Esse banheiro aqui vai ser todo com o material da Vila Gris 1,20 por 60, eu acho que é, se eu não tô enganado Piso da casa vai ser todo 90x90 Ali ó, área de churrasqueira Aquela pastilha, aquelas pastilhas que vocês viram lá, da Atlas Elas vão nessa churrasqueira aqui E vai nesse rodabanca aqui ó Vai aquela pastilha preta E aí que mora o detalhe A primeira coisa que eu fiz quando eu vim combinar o serviço pessoal Fui dar uma olhada no material e no ambiente Primeira coisa que eu descobri, vai faltar material Por quê? O dono da obra aqui pessoal, foi na material de construção Onde ele ia comprar o material E ele levou o projeto da casa No projeto da casa você tem largura, comprimento Mas não tem altura no projeto da casa Aí o que acontece? Os arquitetos lá calcularam a metragem padrão Então todas as paredes de todos os ambientes Foi feita a metragem de largura vezes comprimento Vezes a altura de 3 metros Só que o pé direito dessa casa aqui pessoal É muito mais alto Dá 3,85 Só pra vocês terem uma ideia Vamos lá onde o Israel tá fazendo a lavanderia Pra vocês terem uma ideia O Israel já começou a lavanderia aqui ó Já estamos fazendo a lavanderia Olha Israel tá Os procedimentos aí Olha Israel Olha o pé direito aqui pessoal O pé direito aqui ó Tem 3,85 de altura Resultado A arquiteta que projetou a paginação desse ambiente aqui Ela calculou comprimento, largura vezes 3 de altura Só que tem 3,85 Quando eu bati o olho nas caixas eu já vi que ia faltar Então eu já chamei o cliente na hora Meu amigo cliente vai faltar uma alteração A gente mediu pra ele aqui Em loco Em loco Dá 33 metros E no número de metragem da caixa veio 28 Faltou aí 3 caixas mais ou menos desse material Que ele já mandou Já pediu Esse material tem a pronta entrega na loja Então não tem problema nenhum Ele foi lá Já mandou trazer O problema é a pastilha Porque a churrasqueira também tem 3,85 Ela também tem 3,85 E quando a gente for contar a quantidade de pastilha que já tem na obra E a quantidade que eu vou precisar Vai faltar duas caixas E essa pastilha aqui é só por encomenda Demora 60 dias pra chegar Num dia normal Como a gente tá no final do ano Operando o dia 25, dia 1 Aí isso vai virar 90 dias Então essa churrasqueira aqui vai ser a última coisa que vai ser feita na obra Por quê? Porque vai demorar pra chegar o material Então a primeira coisa que vocês façam Quando chegam na obra, pessoal Já dá uma olhada no material Dá uma olhada no ambiente Já confere pra qual ambiente vai cada material Pra não correr o risco de faltar E demorar pra chegar O problema não é faltar o material Esse é normal Pode acontecer O problema é que tem materiais que tem a pronta entrega E tem materiais que são encomenda O material que é por encomenda Que complica o meio de campo nosso Então a gente já viu aí a necessidade que o cliente tinha Já resolvemos Ele já foi atrás do material E a gente já começou a obra aí Já com o material que tá em obra E o restante que chegar aí a gente deixa por último Beleza, galera? Fica aí Essa dica Sempre confira tudo antes de começar E daqui a pouco eu vou trazer outros detalhes dessa casa aqui pra vocês Também com dicas importantes aí Pra vocês que são profissionais da área Se você quer aprender a fazer o nosso trabalho De azulejista, assentamento de piso e investimento Pra fazer o seu próprio trabalho E quando nos dá um dinheiro A hora é agora Nós estamos com a promoção no final de ano do curso O link tá aqui, ó No primeiro comentário aqui embaixo Tem um link da promoção de final de ano Pra você aproveitar Aprender as técnicas Já fazer o cervecinho da sua casa E já passar a virada do ano aí Com o serviço feito na sua casa Se você é profissional Já é pedreiro Já trabalha na construção Quer aprimorar os seus conhecimentos A hora é agora também Promoção do curso aí Link abaixo Beleza, pessoal? Mais uma vez Curta, compartilhe os vídeos Deixe seus comentários Os novos comentários Nessa nova matéria Valeu, galera Abraço Fui! Tchau 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 Tchau